Olá gente, eu sou a Uni e bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a atualização anual da quantidade de bichos que eu tenho, de quais bichos que eu tenho, de como estão os alojamentos que eles ficam. E eu tento fazer esse vídeo, como eu falei, anualmente, então uma vez por ano. Esse ano tá um pouquinho atrasado que a gente já tá quase 2022. Mas não tem problema, vocês vão receber dois vídeos logo um próximo do outro, que aí o próximo do ano que vem eu já vou ter mais bichos, né? A última vez que eu fiz esse vídeo, como vocês sabem, foi em 2020, antes de eu me mudar pro apartamento, que eu tô agora. E ano que vem eu provavelmente já vou estar em outra casa também, então assim... Não quero me prolongar muito, mas eu sei que pra algumas pessoas pode ser um pouquinho assustador ler o título do vídeo, que eu tenho mais de 80 animais. Eu não tô mentindo, gente, eu realmente tenho. Mas essa quantidade é contando com cada um dos animais que eu tenho em casa atualmente. Então se for um pouco menos assustador pra vocês, saibam que grande parte desses 80 animais são peixes. Que são animais de qualquer forma, que contam individualmente, porque são vidas individuais. Mas são 80 animais. E eu quero propor um desafio pra vocês, que é contar quantos animais eu tenho. Quero que vocês contem e acertem o número. Eu já falei que é 80, mas 80 é quanto? Então o meu desafio pra vocês é, contem quantos animais eu tenho e botem aí nos comentários. E quem for acertando, eu vou aí dar um amei, vou responder o comentário, vou sinalizar que acertou. Enfim, eu vou começar a mostrar meus animais. Alguns animais já não estão mais conosco e outros animais ainda estão aqui e tem muitos animais novos. Então vamos lá pros primeiros animais que eu obviamente vou mostrar. São as minhas serpentes. Essa daqui, como vocês já conhecem, é a minha filha Buff, a minha de boi arco-íris da Catinha. Olha só o tamanho dela, gente. Ela tá muito grande. Ela já tá medindo mais de 1,80m, 1,70m, 1,80m, sei lá. Eu não consigo medir. E olha a grossura, olha a barriguinha dela, gente, se não é a coisinha mais bonitinha. Mas vocês já conhecem a Buff, ela já é antiga aqui no canal. E a Buff fez 6 anos, agora é dia 15 de novembro, então ela é um dos meus animais mais velhos. Diga olá, Buff, fale olá, meus mortais. Olá, meus servos. Ah, gente, se vocês quiserem me falar quantos animais vocês têm, quais bichinhos também, podem falar pra gente poder conversar, tá? Se vocês virem algum animal que vocês gostem, curtam esse vídeo. É simples, é rápido. E se inscrevam no canal. Mas então, essa aqui é a Buff. Agora eu vou mostrar o terrário dela, que também mudou bastante. E é isso. E esse aqui é o terrário da Buff. Não tem muita coisa de diferente, assim, desde a última vez que vocês viram. No último vídeo, tipo, que eu mostrei todos os animais, era outro terrário. Esse terrário aqui é bem maior, tem bastante espaço, mas ali é a toquinha dela, onde fica a placa aquecida, que tá desligada agora. Aqui tem uns tronquinhos que eu boto pra ela poder, assim, explorar. Tem aquelas folhas de moeda, folha artificial. E esse é o potinho de água que eu vou limpar agora, porque ele já tá sujo. E eu troquei água ontem, mas é porque ela tá usando muito potinho. Mas esse é o terrário aqui, gente. E a Buff tá aqui dentro, porque ela é no social e não gosta quando tem gente no quarto. Mas eu vou incomodar só pra mostrar pra vocês. Olha que bonita. Ali. A cara dela de irritada. Agora, para minha outra serpente, nós temos aqui o Anakin, que já é conhecido por vocês. Todo mundo conhece Anakin, todo mundo ama Anakin. Anakin, se você não ama Anakin... Bom. E ele é uma ball python, ele é macho e acho que ele já é considerado um adulto. Então, ele provavelmente vai ficar desse tamanho aqui, não vai mudar muito. Eu não sei muito o que falar, gente, mas ele foi minha segunda serpente. Sempre foi um sonho meu ter uma ball python, desde que eu era bem pequena. Era a espécie que eu tinha vontade de ter. E ele é um amor, gente. Ele já mordeu uma vez, mas foi durante a alimentação. Mas, tipo, ele é muito tranquilo, ele é muito bonzinho. Ele me deixa dar beijo nele. Ah, gente, já quero me poupar aqui de uma coisa, tá? De uns comentários que eu sempre recebo. Então, já quero dar uma explicada. As minhas serpentes, no caso, se alimentam de ratos. E eu tenho ratos congelados no meu congelador que eu compro de biotérios. E eu também tenho ratos em casa, que são ratos pet. Então, já respondendo aqui. Não, eu não procri meus ratos e alimento os filhotinhos pras minhas cobras. Dois, quando os meus ratos morrem, não. Eu não dou pras minhas cobras. E três, eu não dou meus pets pras cobras se alimentarem. Ah, você não sente dó dos ratos? Você não fica com pedra? Gente, é óbvio que eu fico. Eu tenho dó do boi, que eu tenho que dar pra minha gata. Mas eu não tenho dó seletivamente apenas com os ratos que eu dou pras cobras. Eu tenho dó de todos os animais que, infelizmente, passam pelo processo de virar alimento. Mas, sinceramente, eu fico muito mais tranquila com os ratos que eu dou pras cobras. Porque eu sei como é o tratamento deles. Eu sei como eles foram criados. Que a carne que tá na ração da gata. Porque aí já é uma indústria mesmo, indústria da carne. Então, assim, eu sinto pena, sinto. Mas a BAM veio antes dos meus ratos. Então, antes de eu pensar em ter rato, eu já tava acostumada em pegar rato morto. Em ver o rato morto. Mas eu sinto pena, sim. É a alimentação das minhas serpentes. Então, eu não posso mudar isso. E eu já sabia que, tipo, isso iria acontecer. Então, faz parte, sabe? Mas é isso que eu queria falar. Bom, esse aqui é o terrário do Anakin. Não tem nada de muito diferente do que da última vez que vocês viram. Desse lado aqui tem a toquinha dele. Que é a antiga toca da Buffy. Aqui tá o Anakin. Aqui tem esse tronquinho. Aqui tem essa pedra. Porque ali atrás, eu não vou tirar. Mas ali atrás tem um buraco do passafio. E o Anakin tava fugindo por ali. Aí eu tive que botar um monte de coisa ali pra tapar. Aí aqui tem esse tronco. Que ele não usa. Tem essas folhas. Desse lado aqui tem outra toquinha. Que é a toquinha original dele. Que eu comprei. Mas foi quebrado. Eu colei e botei aqui. E tem esses quartos verdes. Que eu boto no terrário da Buffy também. E ali tem o potinho de água. E é esse o terrário do Anakin. E só pra vocês entenderem como que esse bicho fugiu. Eu tenho que botar essas coisinhas aqui na fresta. Porque ele enfia o pescoço. Eu tenho medo dele se machucar. E o terrário também tem que ficar trancado. Porque senão ele consegue abrir. E embora. Você é muito esperto, né, Anakin? Outro animal que vocês sempre... Todo vídeo que eu postava, vocês sempre comentavam assim. Ela tem todos os bichos menos um gato. Então agora, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho sim um gato. Essa aqui é a minha gata. O nome dela é Yuli. E ela não gosta de ficar muito tempo na cama. A Yuli foi resgatada esse ano. Ela fez um ano agora junto comigo, como vocês já sabem. E é meu gato, gente. Eu nunca pude ter gato. Porque primeiro que minha mãe nunca, assim, teve muita vontade de ter gato. E a gente tem muitos bichos que são presas do gato. Então meio que sempre foi um fator, assim, decisivo. Mas acabou que apareceu esse gato aqui na garagem do prédio. E resolvemos ficar com ela, resgatar, cuidar, levar no veterinário. E ficamos. Decidimos ficar porque ela tem muitas ligações com o nosso cachorro, o Elvis. E eu quero aproveitar que a gente tá aqui pra falar dele. Eu tô gravando esse vídeo em vários dias diferentes. E, gente, hoje tá um calor de matar. Eu imagino que algumas pessoas agora comentem... Ah, ela tem todos os bichos menos um cachorro. E eu queria falar um pouquinho que... Que susto. Que eu tinha. Eu tinha, assim, um cachorro. O nome dele, como a maioria aqui no canal já sabe, o nome dele é Elvis. Ele era um Yorkshire, mas ele faleceu ano passado, em setembro do ano passado. Ele lutou bastante contra alguns tumores que estavam crescendo. Ali no cérebro dele, ele fez a radioterapia, o tratamento de radioterapia. Ele teve uma parada e não aguentou. Ele morreu nos meus braços e foi muito triste. Mas eu quero sempre mencionar o meu cachorro aqui. Porque eu não quero que vocês que estão chegando agora, ou até vocês que já estão no canal há muito tempo, que vocês esqueçam dele. Então eu quero estar sempre lembrando do meu cachorrinho, meu companheiro, meu melhor amigo. Eu vou deixar os clipes aqui, tanto da Yuli quanto do Elvis, pra vocês poderem ver. E, é, vamos pro próximo animal depois. Como qualquer gato, a Yuli fica soltando na nossa casa, mas tem alguns cantinhos que ela gosta muito de usar. Aqui embaixo do sofá tem essa caminha, que era do Elvis. Ela gosta de ficar deitada ali. Aqui tem a casinha, com uma mufadinha. Tem arranhador, que ela usa também de vez em quando. E ela tem vários brinquedos. E ela também tem essa fonte, pra ela poder beber água e ficar hidratada. Bom, aqui tem minhas duas coelhas, vocês já conhecem. Já estão cansadas de ver. Essa aqui é a Malie. E essa aqui é a Chiara. Pra quem não sabe, os dois são mini coelhos. Chiara é um mini lion. A Malie é meio que mexiço. A Malie vai fazer quatro anos, acho que agora em dezembro, por aí. E a Chiara vai fazer quatro anos só no ano que vem. Eu acho, gente. Não sei se é quatro ou se é cinco. Tô meio perdida. Eu sei que algumas pessoas que talvez sejam novas aqui, não entenderam muito bem o porquê da Malie ser O ou A. E a Malie é um menino, é um coelho macho. Só que eu criei ela por muito tempo como fêmea. Porque eu não sabia, até que eu descobri que era macho. Só que já tinha pego, tipo, ficar chamando de ela e tal. Então, acabou que ficou assim. E, no caso, é um coelho castrado. A Chiara é fêmea mesmo. E eles ficam juntos porque esse coelho, a Malie, é castrado. Então, só pra vocês saberem. Mas, tipo, eu sei que é macho. Só que pegou, ficar chamando de ela e tal. E eu continuei. Então, é, gente. Não tem muita estranheza da minha parte. E o alojamento delas, na verdade, é um cômodo da casa. Que é esse quartinho aqui. Que tem aquela das ratas. Mas, enfim, é o quartinho todo pra elas. Gente, eu tava meio doente quando eu gravei. Então, eu resolvi fazer um voiceover com o meu microfone. Mas, esse aqui é meu aquário. É um aquário monospécie. Ou seja, só tem uma espécie, que são quindios. Eu já tive outro peixinho aí, que era o Baby. E, gente, eu amava demais. Eu amo demais o Baby. Mas, ele faleceu, infelizmente. Ele era o meu peixe mais velho. Mas, vocês devem notar que ele não tá mais aí. E meu aquário não é o aquário mais bonito do mundo. Eu sei. Eu sei que ele não é. Mas, eu tenho mudado bastante. Pra mim, é importante que os peixes estejam bem de saúde. Se eles estão bem de saúde, eu tô feliz. Eu troquei também esse substrato. Eu botei o substrato branco, de Dolomita. E acho que ficou muito bonito. E deu um ar completamente novo no aquário. Mas, assim, ainda falta mudar bastante coisa. Essa Lorelai. Ela tem uma nadadeira meio tortinha, ó. Dá pra ver ali. Essa é a Meteora. E ela foi um dos peixes que meu avô me deu. É um cometa. Essa é a Comet. Também é a irmã da Meteora que meu avô me deu. Esse aqui é o Asteroid. Ele também é um cometa. Não sei se vocês estão vendo. Mas, a branca dele é meio viradinha. Eu acho que é o charme dele. Esse é o Uni, que também é um cometa. Vocês sabem que eu gosto muito de cometa, né? Esse machinho telescópio que tava dormindo. Meus peixes só tavam parados porque eles tavam dormindo, tá, gente? Eu tô fazendo cocô. Mas esse é o Narval. E essa é a Aurora. Quando eu comprei, ela tinha várias manchinhas laranjas e pretas. Mas, agora, ela tá quase toda branca. E, enfim, acho que ela é um dos peixes mais bonitos que eu tenho atualmente. Esse Rancho ainda não tem nome. E eu comprei ele justamente por ele não ter um olho. Porque eu gosto de dar uma chance pros peixinhos que não são facilmente escolhidos. Esse é o Don Wu, que é um ator de doramas que eu gosto. E ele também é um cometa. Ele e a Uni foram comprados no meu aniversário. E eles eram peixes pra alimento de outros peixes. E eles cresceram muito. Esse fusão de comida do chão é o tubarão. E eu adotei ele de uma inscrita junto com um outro king dela. Que, infelizmente, faleceu. Mas o tubarão está firme e forte. Esse também não tem nome. Mas é, pra mim, uma mistura de cometa com o comum. Porque ele tem um corpo, um formato muito diferente. Mas eu acho ele muito bonitinho. Essa aqui é a Mary Kate, que vocês já conhecem. E a Ashley, infelizmente, faleceu. Esse cálicozinho é o Ghost. Ele já é bem antigo aqui também. Então vocês já conhecem. Essa é a Jalibin. Ela é um oranda. E, sim, o nome dela veio de Riverdale. E, por último, esse é um telescópio albino. Que também não tem nome ainda. Agora aqui, vou mostrar pra vocês minhas ratas. Essa aqui é aquela das ratas. É toda rosinha. E no último vídeo, eu mostrei seis ratinhas. E cinco dessas ratinhas já faleceram. E, gente, eu só queria já deixar claro que isso aqui não é pra ficar descoberto, tá? Não é ideal que fique grande assim. Mas, por enquanto, tá. Então, já mostrando minhas ratinhas aqui. Essa é a Drusilla, que é a minha ratinha antiga. Vocês já conhecem ela. Ela tem um pouco mais de dois anos. Ela é muito grande. E ela é um amorzinho de rato. E, gente, se vocês quiserem um vídeo apresentando todos os ratinhos quando eu decidir quem vai ficar comigo e quem não vai, me digam que aí eu posso mostrar com os nomes e mostrar quem é quem também. Porque agora, assim, não sei exatamente. Em alguns vídeos que eu falei dos ratos, eu falei que essa minha última colônia, que tinha a Sofia, a Sabrina, seria a última. Que eu não queria mais ter ratos. Porque eu tenho um gasto financeiro muito grande com veterinário. Cirurgia de remoção de tumor, consulta veterinária, raio-x. É um gasto muito grande. E eu tenho sentimentos, né? Então, é difícil ter que perder meus ratos o tempo todo. A última ratinha que faleceu, ela morreu nas minhas mãos. Então, foi muito difícil. Foi muito complicado ver o bicho se debatendo nas minhas mãos. E eu não podia fazer nada. Eu sei que esse momento vai chegar. Mas, mesmo assim, era muito complicado. Então, eu falei assim, não vou ter mais rato. Aí, quando a Sabrina morreu, eu mudei de ideia. Pensei, não tem como, eu quero mais rato. Porque a Drusilla tava muito sozinha. Então, eu não queria manter a Drusilla sozinha pro resto da vida. Mas, meus pais não deixaram. Então, eu fiquei tipo, ah, tá. Até que chegou, como vocês sabem, o momento que eu peguei 10 ratos. E agora eu tô com 11 ratos. Ali naquele balanço tem a mãe dos 9 bebês e uma filha. E aqui dentro tem mais duas ratinhas. Eu vou esperar elas saírem da toquinha pra mostrar pra vocês. E é isso. E aí eu vou mostrar os ratos machos também, que estão em outra gaiola. E aí Gente, eu tô com os meus ratinhos machos. Aqui no banheiro, que eu tô soltando eles todos os dias. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho 5 machinhos. Esse aqui é um deles. Ali tem outro. Sempre que eu solto eles no banheiro, fica esse único ratinho. Meio que isolado. Ele não gosta muito de se divertir, de explorar. Aqui é outro ratinho. Aqui tem outro ratinho. E aqui tem esse, gente. Falta mostrar um. Mas eles estão juntos. Então, eu não sei quem eu mostrei ou não. E curiosidade, vocês estão vendo que eles estão assim, mexendo a cabeça de um lado pro outro. Isso é pra eles enxergarem. Porque eles são amigos, eles não enxergam bem. Então, eles ficam balançando a cabeça assim, pra poder enxergar melhor. Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem o viveiro dos meus pássaros. Mudou muita coisa, gente. Eu só tenho 3 agora. 2 periquitos e 1 calopsita. Aqui é o Zeca que vocês já conhecem, ó. Ele é o meu bichinho mais velho. E, infelizmente, a minha calopsita, a Tônia, que tinha 15 anos, faleceu. Esse ano foi muito difícil. E, enfim. Ainda tá sendo muito difícil dar com essa perna. Esse aqui é o Dwight. Eu acho que ele tá na muda. Por isso que ele tá esquisitinho. Vocês já conhecem ele. E esse aqui é o Blueberry. Ele não gosta muito de câmera. Mas ele é meu periquito novo. Ao invés dele tá fazendo casal com o Dwight. Que é o que faz mais sentido. Os dois estão tentando fazer casal com o Zeca. E aí, Zeca? Tem um tempo, eu adotei uma calopsita que encontraram na floresta. E ela tava muito malzinha. Mas eu acabei adotando porque eu ia cuidar dela. Ia fazer companhia pro Zeca também. Só que, infelizmente, ela faleceu. Assim, depois de uma semana com a gente. Mas a gente levou no veterinário, assim, que adotou e tal. Tava em tratamento. Mas ela, infelizmente, faleceu. Foi muito difícil lidar com essa perda. Mas, enfim. É isso que eu queria falar. Aqui nessa gaiola tem meus agapones. Aquele ali vocês já conhecem. E o nome dele é Oz. E essa aqui embaixo é Glinda. Nenhum dos dois é manso. Então a gente não consegue ficar com eles. Nem nada do tipo. Mas é isso. E eles vivem numa gaiolinha rosa. Aqui. Esse aqui é o aquário que tem meus dois axolotes. Eu vou mostrar primeiro o axolotinho. Que vocês já conhecem. Depois eu mostro o axolotinho 2.0. Esse aqui é o axolotinho. O nome dele é Winnie. Mas eu chamo ele de axolotinho. E eu acabei de fazer uma troca parcial de água no aquário dele. Gente. Por isso que tá meio assim. Com as coisinhas meio flutuando. Mas. Esse aqui é o axolotinho. Ele tem quase três anos. E. Ele é um axolotinho golden. E o outro. Que é o axolotinho 2.0. É um black melanoide. Aqui dentro do aquário do axolotinho. Tem essa maternidade. Que eu deixo o axolotinho 2.0. Que. Agora. Se chama Nesse. E também tem cinco ampulárias coloridas aqui dentro. Eu vou mostrar cada uma delas pra vocês. Quem viu o vídeo de quando chegou esse axolote. Sabe como ele cresceu, gente. Ele tá muito maior. Tá crescendo muito rápido. Ali naquela folhinha de couve. Tem a ampulária roxa. Que se chama metista. E a ampulária rosa. Que não tem nome. Porque eu não sei. Eu tô tentando seguir os cristais. E tipo. Chamar de quatro rosas. Queria ficar meio comprido. Então. Se vocês tiverem alguma sugestão de nome. Sei lá. Que lembre um cristal rosa. Não sei. Me digam. Tem a ampulária. Marfim. Que se chama citrino. E ali do lado. Tem a ampulária azul. Que eu tô tentando chamar de lápis. Gente. De verdade. Eu vou botar a ampulária na minha mão. E elas vão meio que mordiscando. Sabe. Mas eu esqueci que eu tô com o machucado bem aqui. Não sei se dá pra vocês verem. E ela veio justo nesse machucadinho aqui. E eu senti tanta dor. Porque elas vão mordendo. Sabe. Mas eu tinha esquecido. Esse aqui é o Drácula. Como vocês já conhecem. Ele é meu peixe beta. Eu tenho ele já. Vai fazer dois anos quase. Ano que vem faz dois anos que eu tô com ele. Eu não sei a idade dele. Eu não sei a idade dele. Eu não faço a menor ideia. Então. Enfim. Não sei quantos anos ele tem. O vidro do aquário tá meio sujo, gente. Mas não reparem. Gosto muito quando vocês lembram dele. Tipo. Eu sempre recebo mensagem de gente perguntando como é que ele tá. E eu fico muito feliz. Porque. Sei lá. Nossa. Tá muito sujo o vidro, né? Esse aqui é o aquário do Drácula. É um aquário normal. Ele tem bastante musgo. Mas eu não me incomodo. Porque o Drácula gosta de se enfiar no musgo. E ficar parado dormindo. Ali tem um termostato. Ali tem um filtro. Aqui tem umas plantinhas. É um aquário normal de beta. Lembrando que beta não pode viver em beteira, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês um bicho que não apareceu no último vídeo. Que chegou ano passado. Que é o Vincent. O meu dragão barrabudo. Minha pogona. Olha só, gente. Ele fez um ano agora. Olha o tamanho que ele já tá. Não sei se vocês repararam. Mas ele tá trocando de pele, ó. Tá saindo aqui toda a pele dele. O nome dele veio do Vincent Van Gogh. Porque acho que me lembrou aqui o padrão dele. E uma curiosidade sobre o Vincent. É que na verdade seria pra ser She-Ra o nome dele. Que ele ia ser uma fêmea. Mas acabou que eu não consegui. A fêmea teve um erro na hora que eu comprei. E acabei ficando com esse macho. Bonitinho. E uma coisa interessante também. É que ele é um leatherback. Então é o padrão dele. Aqui atrás ele não vai ter aqueles espinhos tão proeminentes. Que ficam aqui no dorso dele. Então por isso que se chama leatherback. Não sei se eu expliquei direito. Mas esse aqui é o meu lagarto Vincent. Esse aqui é o terrário do Vincent. Pra quem se lembra. Esse era o terrário que ficava buff. Não tem muito o que mostrar aqui. Esse é o pote de água. Tem esse tronco. Eu ainda tô pra mudar algumas coisas no terrário dele. Por isso que eu não tô mostrando muito. E ali é o tronquinho dele. Que ele pega a luz do bebê. E a luz de aquecimento. E também tem potinho de comida dele. Que eu ainda não coloquei. Aqui tem meu outro aquário. Que é um aquário de guppies. E gente. Eu sei que o aquário não tá maravilhoso. Ele não é um aquário assim muito bonito. Mas eu tenho muitos planos. Pra esse aquário. E enfim. Ele tem muito musgo. E eu tirei já um pouco. Mas... É... Sei lá. Os caramujos gostam. Não tem um hachi ali dentro. Mas é porque os caramujos gostaram. E eu fiquei com pena de tirar. Mas esse aqui é o meu aquário. Tem oito guppiesinhos. E... Aqui tem os filhotes dos meus guppies. E gente. Se alguém conseguir acertar a quantidade de filhotes que tem aqui. Sério. Eu dou um prêmio. Porque nem eu sei exatamente quanto tem. Mas eu separei eles em dois potinhos. Pra eles não brigarem por comida e tal. E aqui tem tipo os filhotes mais velhos. Então tem os que estão grandinhos. Vocês estão vendo? Curiosidade. Aliás. Olha pra vocês. Esse peixinho tá preto. Vocês estão vendo? E ele tá preto assim. Porque o aquário mesmo tem substrato escuro. Então quando eles vêm pro potinho que tem fundo branco. Eles ficam clarinhos. Engraçado, né? E agora por último. Mas não menos importante. Quem vocês acham que tá faltando. Esse aqui é o meu papagaio verdadeiro. Mas pra quem não sabe. Ela não é minha. Ela é da minha mãe. Então eu tô mostrando aqui. Essa mãe só pra deixar registrado. Papagaio é da minha mãe. É a filha papagaia da minha mãe. Não minha. Mas essa aqui é a Amora. Diga olá, Amora. Fala oi. Tá, ok, certo. De uns vídeos pra cá. Eu tenho falado pra vocês sobre a questão das penas da Amora. Porque não sei se vocês repararam. Mas a Amora tem penas escuras. Não é normal um papagaio ter penas assim escuras como ela tem. Tipo, não é pra acontecer normalmente. E a gente já fez tudo. A gente levou veterinário. Já fez tratamentos diferentes. Já fez vários exames. E tá tudo certo. Às vezes ela fica mais verde. Às vezes ela fica mais escura. Então a gente ainda está tentando descobrir o que é. Agora, nesse momento, ela tá mais escura do que o normal. Mas, enfim. Essa aqui é a Amora. Eu vou mostrar agora a gaiolinha dela. O playground. Todos os lugares que ela fica. Porque ela fica solta em casa. Ela não fica presa. Enfim. Ela fica solta aqui com a gente durante o dia. E vai dormir na gaiolinha de noite. Mas vou mostrar agora o cantinho dela pra vocês. Essa aqui é a gaiola da Amora. Como eu falei, ela só dorme e almoça nele. Então ela não fica, tipo... Quase nada de tempo. Então ela não fica muito tempo aí. E ali em cima tem o playground dela. Que a gente fez. E deixa pra ela poder brincar quando ela quiser. E tem um outro tronco que é ali na sala. Esse aqui é o outro tronquinho que a Amora fica. Quando a gente tá aqui na sala. E aí ela fica aqui com a gente. Dá beijo. Dá beijo. Dá beijo. Dá beijo. Tchau.